Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratura da Vida. Hoje, eu sei o Kai, hoje o vídeo é ficção em debate também. É do Blade, o episódio 7 do Blade. O episódio 7 do Blade, eu geralmente publico o vídeo no sábado, mas a resenha sai no domingo. E por eu estar fazendo duas resenhas, eu me atrasei nessa e eu não fiz ainda. Então eu não vou poder mostrar a resenha, como eu faço com as outras, porque enfim, nem sempre dá certo. Bom, mas esse episódio 7 é interessante porque ele é um episódio de transição. Eles acabaram de fechar o plot dos personagens secundários da Ito Ryu, dos personagens que aparecem mais como recurso de roteiro. E eles entram nesses dois mangás aqui, o 9 e o 10. Eu vou falar um pouco das diferenças do mangá também, mas o que é a pegada desse episódio em 7 do Mugen Ryu, do Blade. É, introduzi a Mugen Ryu. Mugen Ryu é o nome do anime em japonês, mas a Mugen Ryu, se eu não me engano é Mugen Ryu. É essa associação formada pelo Habaki, que é um cara do governo, né? É aquele cara que aparece no episódio falando Konotsu, na salinha lá. E que aparece uma gatsu depois. Se vocês viram o episódio, se vocês não viram, vocês vão ver esse carinha. Esse Habaki, ele é importante pra caramba. Por quê? Porque ele é meio que o responsável por fazer a diplomacia com a Ito Ryu. E eu não vou contar spoiler, mas por enquanto ele tá fazendo a diplomacia. E ele também meio que coordena um grupo chamado Mugen Ryu. Que meio paralelo, não tem muito a ver com o governo. E eu não vou falar como ainda, porque vai desenvolver isso nos próximos episódios. Mas aparece então o Gichi. Deixa eu ver o nome, eu preciso que eu vou esquecer. Mas aparece o Gichi, aparece a Hyakurin. Aparece o Shira. Acho que é o Shira. Com certeza que é aquele cara lá que... Deixa eu ver aqui. É o Shira. É o Shira, que é aquele cara que tem cabelo... Não, ele tem um girassol no kimono. Vocês perceberam. É um tipo de sol no kimono. Ele aparece junto com a Hyakurin lá naquele beco. Se vocês verem o anime, vocês vão ver o beco. E depois ele fica clarinho no fim do anime no episódio também. Conversando com ela. Então, qual a pegada desse episódio, né? É mostrar os membros da Mugenryu agindo e caçando membros da Itohyu. Simples assim. Todos eles estão sendo caçados. Tanto é que o Magatus tá ali fazendo um bem bolado. Sendo caçado também. Vocês veem que ele quase morre na liteira. Ele pega um grande trauma de liteira por causa disso. Aquele veículo carregado por dois homens na liteira. Aí, o que acontece? Ele vai lá e vai conversar com outros. Não sabe bem quem tá caçando ele. E o Gish, a Hyakurin e o Shira estão caçando outros membros da Itohyu em paralelo. Tanto é que o Shira até vai atrás de uma gata. Só que uma gata saiu da casa dele. Esse Shira, cara. Ele é o personagem mais detestável do Blade. É repulsivo ao extremo. É o cara que você vai odiar de coração. Sério, o cara é o pior. Vocês viram o que eles fizeram? É o que ele fez, né? Quem não sabe, não sabe. Mas quem vê o anime sabe o que ele fez com a namorada do... Quase namorada. Enfim, do Magatus. Enfim, ele faz o tempo inteiro. Aquele cara doente. Ao extremo. Ele e o Rabaki. O Rabaki também é doente, cara. O Rabaki é doente. Mas vocês vão ver o que o Rabaki faz mais pra frente. Aí, o que acontece? Acontece que tem todo esse dilema aí. De dialogar com o Ano Otsu. Enfim, enquanto um paralelo tem a Arin tentando treinar. Com o Manji levando um monte de porrada. E o Shira vai lá conversar com o Manji. Pra ele se juntar a Mugen Ryu. Porque ele sabe que ele tá caçando o Aito Ryu, né? Que é mais um membro pra grupo. E o episódio acaba aí. Vocês viram o final. Então, é mais ou menos esse nível, entendeu? Vou passar os slides pra vocês verem. Eu tirei os slides, mas não fiz o artigo. Mas, então, quais as diferenças pro mangá, né? Então, não tem muitas. Na verdade, eles adaptaram bem bastante, assim. Tem algumas diferenças da Hyakurin. Quando ela engana aquele samurai da Aito Ryu. O espadachinha da Aito Ryu. Que tem um, sei lá, um teatrinho ali dela. Com aquele colega dela. Pra ela conseguir se aproximar dele, né? Pra ela conseguir ir beber com ele. E, através dessa bebida, ela, enfim, sacanear ele. Mas aí não mostrou, né? Porque aquele cara que é amigo dela. Meio que faz culpa de marido violento dela. E tal, no mangá. Agredindo ela. Na frente desse cara da Aito Ryu. Pra esse cara da Aito Ryu se comover. Ele é mulherengo pra caramba. Não fica muito claro isso no anime. Mas ele era muito mulherengo. E ele vai lá. Vou te ajudar e tal. E quero te pegar também. Porque, enfim, filha da puta. Ah, e a Hyakurin, no caso. Aí, na imagem desse slide. Eu fico picotando. Mas, é... Aí, qual a pegada? Essa, no caso, é a mocinha que gosta do mangá. Essa é a maior dor dela. Mas, enfim, continuando. Aí, também tem alguns trâmites políticos do diálogo do Anotsu. Que é muito mais bem desenvolvido. O Rabak, ele realmente tem uma conversa profunda com o Anotsu. Sobre a situação da Aito Ryu. Falando em nome do governo, em grande parte. Que dó, dó. Mas, vem falando em nome do governo, né? Que ele representa o governo. E não é tão simples assim como mostra no anime. Tipo, alguns slides. Tem todo um processo ali, meio que escuso. Assim, do Rabak assumir. Que a Aito Ryu é muito poderosa. E que ela não quer... Que o governo não quer entrar de... Enfim, em confronto com ela. Porque vai, enfim, desprestijar o governo. Atacar uma escola que... Tá vencendo várias escolas de arte marcial. E dominando e tal. O circuito de arte marcial. Na Força Bruta. E eles... Estão querendo ser reconhecidos, né? E estão crescendo. E o governo não seriamente quer fazer uma limpa justiceira na Aito Ryu. Então tem todo um processo muito delicado. De como se lida com a Aito Ryu. A Aito Ryu tá acendendo. Ela tá ficando muito poderosa. Ela já ganhou um puta de um vislumbre na sociedade, né? Já pegou no pé, né? Do Shogun. Já atingiu de frente, já. Tanto que ele chega lá ao Rabak falando. Agora vocês podem ser reconhecidos pelo Shogun. Vocês podem virar instrutores de escolas de esgrima. E a gente vai distribuir escolas de esgrima pra vocês. Como mestres e reconhecer a habilidade de vocês. Pra vocês transporem, né? Ensinar a sua técnica de espada. E a sua filosofia de espada. É isso que o Rabak diz. Mas vocês vão vendo pra frente como isso se desenvolve, né? E a pegada central do episódio é mesmo essa. É um episódio bem simples, né? De introdução da Mugen Ryu. É um episódio de transição, né? Agora entra numa saga, de fato, né? Uma saga importante. O Rabak é uma feira da puta, vocês vão ver. É uma saga importante no mangá onde ele começa a entrar e engrenar mesmo. Para um pouco desses personagens episódicos. E agora eu acho que não vai ter muito como, né? E esse cara aí é o Gish, ele é mó legal também. Vocês vão ver ele agindo depois. Ele é bem habilidoso. Mas, enfim. Eu gosto da técnica dele. Mas, enfim. Agora é isso. Agora é a saga principal. Agora vai engrenar. E agora, não sei como eles vão fazer. Eles, aparentemente, estão adaptando bem, né? Porque agora não dá pra adaptar muito nas coxas. Porque se você ficar pulando coisas, você destrói, né? Porque agora é importante ter informação. As informações que foram excluídas até o momento no anime não fazem tanta diferença. Mas a partir de agora é riscado. É um pouco riscado. Se você fizer uma adaptação pulando informações essenciais. Políticas, principalmente. Esse episódio já mostrou que eles pularam um pouco. Mas, paciência. Talvez fique muito o anime violencinha e batalha do dia. Ou conflito. O anime tá focado na Narin e no Manji. E não na Naito Ryu e no Aba. No... No coisa... Como é que é o nome? No... No Habaki, né? Já esqueci o nome do negócio no meio do vídeo. Mas, enfim. O Habaki e o Anotsu, eles não estão sendo protagonistas desse anime. Quem tá sendo protagonista é realmente o Manji e Arin. Então, o rolo político externo não tá sendo bem desenvolvido. O que é uma pena. Mas, o mangá é mais ou menos isso. Não tem muito mais o que falar. As comparações do mangá anime. Esse cachorro dá muito a dó dele. É. Porcaria maldito desse filho da puta aí. Mas vocês vão ver o que acontece com ele também. Sem dar spoiler, né? Vai ser engraçado. Se tira, se ferra um pouco. Mas... É mais ou menos essa ideia. Acho que eu não vou me estender mais, não. Porque também não tem por que falar. Ficar falando e enchendo língua isso. Só tirar os slides daqui. Mas é isso, pessoas. Esse foi um episódio interessante de transição. Espero que eles não pequem muito na parte política do mangá. E não fique muito um shunen de batalha sangrenta. Embora eu acho que vá ficar assim. E é isso. O artigo eu vou linkar aí embaixo. Depois que eu fizer ele. Porque eu não fiz ainda. E o que mais que eu posso dizer? Poxa vida. Acho que é só isso mesmo. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. E é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.